A galera fala, pô, isso tem nada para os caras que estão roubando o nosso teatro, já começou aí. Os caras acham que só vai lá, conta umas histórias, acham que isso é arte. Vai ele com um microfone e um banquinho, foda-se. Começa todo mundo a ficar foda-se com o nome. Tem, pessoal, tem um ritual, né? Tem. O ritual, como é que é? Estou muito feliz de estar aqui. Sempre nessa parte. Vamos, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz de estar aqui. Pô, pessoal, vou explicar para vocês. Quando um aplaudir, todo mundo tem que aplaudir junto. E aí é assim que a gente ganha dinheiro. E hoje é engraçado, tudo é stand-up. Hoje eu nem sei mais. É, rapaz, você sabe que eu sofro com isso. Tudo é stand-up. O que o Carioca faz, no meu ver, não é stand-up. Eu não faço stand-up. Mas o que acontece? No começo, a galera colocou muita regra justamente para separar. Não pode ter figurino, senão não é stand-up. Exatamente. Não pode ter cenário, senão não é stand-up. Se você botar violão, não é stand-up. Mas, meu irmão, no final das contas, tudo é comédia. Perfeito. É comédia. Perfeito. Então, eu não boto... O meu show tem stand-up, porque eu faço só stand-up. Mas é show de comédia, bicho. Show de comédia. Vai lá, sim, show de comédia. Porque a gente tinha muito stand-up. Isso aí ainda tinha até um preconceito. Tipo, o Matheus Ceará, ele contava piada. Certo? Só piada. E aí, agora ele está com show de stand-up mesmo e tal. Mas muita gente fala, ah, o cara conta piada. Aí é fácil também. Fala, pô, vai lá contar. Faz um show de piada lá. Tá bom. Fala, não, show de stand-up. Falou. Então, mas eu sofro um pouco com isso, porque eu não faço show corporativo. É uma regra minha. Você falou que você não faz, verdade. Não faço show corporativo. Porque eu acho... Eu faço muito. É. Você faz muito. Eu escrevi um show só para a empresa. Ah, isso é importante. Entendeu? Porque eles pedem stand-up. Específico para a empresa. É. É stand-up, né? Sim. É. E me pedem stand-up e eu não tenho stand-up. Eu acho que meu espetáculo é outra forma. Mas eu acho que quando você pode contar umas merdas e se queimar com a empresa. Depois eu nunca mais... Ó, o Bunny nunca mais quis aqui. Cara, teve uma vez que eu tava... Eu faço stand-up mesmo. Mas só que... Sobe lá, cara, limpa o banquinho, o microfone, tá tudo certo. Tento perguntar qual é o tema do evento, pra ver se eu consigo... Cara, uma vez eu tava fazendo um evento pra Net Now. Net Now. Que é tipo streaming também, não sei o que. E tô lá, cara. Eu viajei. E era pros diretores da Net Now. Eu tô, não, não sei o que, porque, porra, aí no meio da piada eu falava essa porra. Eu falava, não, porque tudo que você quer é chegar em casa, ligar um Netflix e não sei o que, cara. Nossa. Os caras na hora, ô, 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 o que? Os caras, porra, Netflix. Mas piada, cara, ali é uma merda. Tinha que falar isso. Aí eu falei, não, mas vocês nunca erraram. Os caras só pioravam. Não, desse jeito não, né? Eu falei, nossa senhora, e pra continuar o show? Puta aqui, pô. Nunca mais... Os caras cancelaram, minha Net. Quebrou as pernas. Parou de... A dele, meu. Tocou a viva hoje. Mas o presidente da NET Deu merda comigo também Mas por causa de show? Por causa de show em corporativo Então você já fez Não fiz o show, eu faço mestre de cerimônia dedicado Por exemplo, o cara queria O Jô Suado Entrevistando o presidente da Empresa Olha as merda que os caras botam Aí eu cheguei Fantasiado de Jô, bonitinho A galera vendo, o auditório é lotado Aí o cara, eu cheguei Mas o que significa, NET? Você tem falado muito JICR O que significa esse código? Isso aqui é só pra quem trabalha na empresa, meu filho Não fica na sua aí Puta, imagina o auditório pra mim, irmão O cara deu uma puta patada Mas ele quis ser engraçadão É, ele quis ser malandrão Meu sangue já veio Eu imagino, cara E eu possuo o outro personagem Tá bom, já que esse é o presidente da companhia Canal 53 Qual que é o canal? Vai, malandrão Vai, senão é o fudidão? Não é o fudidão? Fala aí, presidente Não, presidente Não sabe Canal 72 Qual que é, presidente? Vai Ah, toma Caralho, você mitou Mano Mitou Mas também nunca mais Mas nunca mais Mentira, eu fiz depois Nunca mais Fiquei amigo do pessoal Fiquei amigo dele Mas foi bem Foi bem Porque os caras A pior coisa é o cara querer ser engraçadão Porque Às vezes vão ser, né? Porque Fica forçado Se o cara for na boa Você consegue jogar umas piadinhas pra ele Trazer ele Não sei o que Mas o cara quer ser um engraçadão Ele te fode E fode mais ele do que você Desculpa te interromper Mas aconteceu uma muito foda também Uma vez O cara chegou e falou assim Eu preciso O meu pessoal me odeia O pessoal que trabalha pra ele O meu pessoal O cara desabafou Olha a merda que eu tô Me salva O pessoal me odeia Que isso? Aí eu falei O que que você pode fazer? Eu preciso que eles gostem de mim Em off pra caralho Morre e nasce de novo Aí eu falei Sério, brother Para de demitir as pessoas O cara meio de off Chegava Acho que a galera não gostava dele Ele não se sentia amado Eu não dizia agradar a turma Não sei Ele não era um cara amado ali A empresa dele tava indo bem Eu preciso reverter esse quadro Me ajuda aí Mas jogou nas tuas costas Não, me ajuda O que que você acha que eu posso fazer? Eu falei Tive uma ideia na hora Eu falei Vamos fazer o seguinte Eu vou ser o Jô E você vai ser o Arex O garçom O garçom Ah, meu irmão Foi O show Tipo, conversando com as pessoas Arex Arex Era o presidente O dono Viu o dono Serve seu merda Pra ela Ah, ele foi o serviço funcionário Eu chamava ele de seu merda Meu irmão A galera Ah, nossa Me tocou E ele Dá de novo, seu bosta Assim pro cara Viu com a bandejinha E ele Ele te tratou mal Cobrou meta Vai tomar no cu Pega lá Vai comprar lá fora Irmão O carioca também arrisca Carioca também arrisca Não, não Mas ele topou Mas ele topou Seu merda O cara é o dono Eu sei Mas o cara topou Ele queria aquilo Pra poder E virou o jogo pra ele Mas é loucura É porque tem uns Uma vez Eu tinha um quadro Que pode ser que volte aí Vamos ver Que chamava Legal, legal Paletó Que chocou Eu botava um paletó em mim Um paletó no convidado E entrevistava ele, né No meu show isso Só que eu gostava de chamar Pessoa da plateia Que eu não conheço Você quer vir? Vem Tá E sempre Mas antes eu vou fazer umas perguntas Pra não ser um aleatório O cara às vezes não quer participar Sobe aqui Você vai fuder o cara Não, lógico, lógico Então eu pergunto Quem quer, bicho Sempre tem esse cara Eu não sei o que acontece Na cabeça Um cara que tá Com uma mulher assim Não é mulher dele Mas ele quer pegar a mulher Ele levou Quer fazer uma graça Mas ele quer ser uma graça Então ele Eu aqui, ó Eu quero ir Eu quero ir Aí os querem vir Você tá com quem? Com ela E a mulher já Você via que a mulher não queria Já deu uma constrangida na tia Aí eu tava Mas você faz o que? Eles falam Não, mas quer muito vir? Quero muito vir Beleza Então senhoras e senhores Uma salva de pau Pra esse idiota Eu falei pra ele Vem ele Isso filmando Que a gente Que eu postava, né Aí esse nem foi pro ar Que aí o cara E aí, irmão Tudo bom? Tudo bem? Você é da onde? Beleza Tá com quem? Ele, pô Tô com aquela mulher ali, ó Eu falei Vocês conheceram ou não? Conheci ela uma vez Primeira Segunda vez que eu tô vendo ela E vou comer ela hoje Aí eu Ô, vai mesmo O cara mandou essa Já mandou essa Assim, aí Ô, pô Da baixaria Bicho, a mulher já assim, ó Lógico, né? Caralho Cara, nisso Eu conversando com o cara Essa mulher levanta na plateia E começa a ir embora E o cara não vê E o cara não vê Só que todo mundo da plateia vê E eu também Porque eu tava entrevistando o cara aqui Olhando assim E a plateia ali Então ele tava meio que olhando pra mim Ele não viu A mulher levantou e foi embora E ele continuou Tipo Não, porque hoje, meu irmão Deixa comigo, né? Hoje você vai ver Hoje ela não escapa Hoje é nóis O irmão gargalhava Porque a mulher já tinha ido embora E ele achando que tava arregaçando E eu falando, irmão Eu acho que você não come ela hoje, não É mais fácil eu comer do que você E ele Não, eu tô garantido já Eu terminei a entrevista Falei, volta lá então Senta lá Vai lá comer ela E fiquei esperando, meu irmão Meu irmão, o cara Branco Perdeu a cor Todo mundo É otário Escolha Óbvio que esse vídeo não foi pro ar Mas colha, ambara o cara Falei, mano Você tem que ser mais malandro Mas que cara besta, né? Que imbecil Será que passa na cabeça dele falando Essa mulher agora vai sentar gostoso Porque eu falei que vou Porra, como é que é isso? Vai pagar um pau pra mim Vai pagar um pau pra mim Não vai, mano Não vai Na cabeça dele, sim Você falando uma bosta dessa Não vai, caralho Ó, vamos